Dois acidentes de trânsito foram registrados na rodovia Deputado Laércio Corte, a rodovia que liga a Limeira a Piracicaba, próximo à rotatória do enxuto, na manhã desta quarta-feira, 20 de junho. O primeiro acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta. De acordo com as informações que foram colhidas no local do acidente, ambos os veículos seguiam pela rua Miguel Bortolã. E ao saírem juntos na rotatória do enxuto, houve a colisão. O motorista do caminhão não percebeu a presença da motocicleta. A carroceria do caminhão chegou a passar por cima da moto, que ficou totalmente destruída. A motociclista de 49 anos teve ferimentos na perna e precisou ser socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Humanitária na cidade de Limeira. Também na mesma região, outro acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, por muito pouco, não terminou em tragédia. O caminhão seguia sentido Limeira quando, próximo à passarela da Unicamp, diminuiu a velocidade para passar na lombada, quando foi atingido pelo ônibus, que vinha logo atrás. Após a colisão, o motorista do caminhão teve uma espécie de um desmaio e o veículo ficou desgovernado. O caminhão invadiu o posto por muito pouco, não atingiu a bomba de combustível e só parou após bater em um veículo e também em um poste de iluminação pública. Apesar do susto, por sorte, neste acidente, ninguém ficou ferido. O trânsito na região ficou bastante complicado devido a esses dois acidentes que ocorreram próximos um do outro na manhã desta quarta-feira. Durante as primeiras horas da manhã, havia muita neblina no céu de Limeira. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira. Lucas Claro para o Rápido No Ar.